O piqui é um fruto tipicamente goiano, embora seja bastante consumido em Mato Grosso e em outros estados como Minas Gerais e Tocantins, que além de ter um grande consumo, também produz o fruto. Um dos mais atrativos pratos é o frango com piqui, e quem gosta do produto, com certeza enche os olhos com essas imagens. Em Nova Mutum, em época de produção, é comum ver a comercialização do fruto, isso porque a procura é intensa. Jaqueline Samara e seu esposo João Paulo são moradores da capital do estado, e há muitos anos eles aderiram à atividade como a principal fonte de renda da família. Já tem um tempo que a gente iniciou essa atividade de trabalhar com piqui, porque o pessoal gosta bastante de piqui, então a gente está trabalhando com isso agora, querendo mostrar para o pessoal também. Tem gente que não conhece a fruta, e é muito bom. O produto que eles comercializam é de boa qualidade, pois vem direto do estado de Goiás, e quando começa a produção em Mato Grosso, eles também revendem o fruto produzido no estado. A qualidade é muito bom, porque se você for trabalhar com uma coisa que não vai, que não compensa, aí você acaba até perdendo freguês, a freguesia, então é antes trabalhar com produto de qualidade do que não trabalhar, né? Produto de baixa qualidade não compensa. A família da jovem senhora Jaqueline utiliza esta caminhonete e percorre vários municípios do interior do estado levando o produto. Segundo ela, mesmo nesta época de crise, a atividade tem sido compensativa. É compensativo, pelo menos para a gente, né? Porque tem muita gente que gosta e não tem como pegar, porque tem lugar que tem gente que pega para mandar para fora. Além do sabor que para muitos é agradável, o piqui hoje saiu das panelas e tornou-se também uma iguaria com inúmeras variedades. Inclusive, é um dos sabores mais atrativos em sorvetes e picolés. A vendedora, que é natural de Cuiabá, comenta sobre sua preferência com o piqui e surpreende, pois ela prefere o piqui no feijão. Tem gente que prefere com costela, eu mesma, na minha preferência, prefiro com feijão, né? Que pouca gente conhece o piqui com feijão. Então, eu acho muito gostoso.